E a ideia é a gente trocar algumas experiências, contar algumas experiências. A gente está armando o circo ainda um pouco. Vocês conhecem, conheciam a revista antes daqui, todo mundo? Ou vocês travaram contato com ela aqui pela primeira vez? Aqui? Aqui? Já conhecia? Conheceu aqui também. Você já conhecia offline a revista ou conheceu aqui? Ainda não conhece? Legal, bem-vindo. E vocês são de onde? Todo mundo de São Paulo? De BH? De Ribeirão? Offline é essa revista, uma revista que tem duas coisas já bem esquisitas. A primeira é o nome. É um nome meio irônico, meio estranho. Na época que a tecnologia é mais avançada, que os meios impressos estão morrendo, estão agonizando, a gente lança uma revista em papel e chama ela de offline. Esse domínio foi registrado há mais de 10 anos. E o empreendedor, o publisher da editora, que é o Ricardo Carvalho Cruz, o que ele pensou na época? Que ia chegar um determinado dia em que o offline é que seria novidade, não mais online. Que o mundo estaria tão conectado, tão virtualizado, que tudo aquilo que fosse artesanal, tudo aquilo que fosse papel, tudo aquilo que fosse feito pela mão do homem, fosse único. Isso é que passaria a ter de novo um grande valor. E de certa forma, todos os grandes teóricos e marqueteiros estão dizendo isso, né? Você viu nos últimos anos o ressurgimento de questões artesanais. Então, por exemplo, um exemplo clássico é o sabonete. Todo mundo comprava sabonete industrializado e começaram a surgir marcas como a Lush, a Dusha, que fazem sabonete em pedra em casa, cortam aqueles sabões, como nossas avós faziam, e vendem isso por um preço caríssimo. De novo, os itens de colecionador, né? Todo mundo fazendo. O Nath estava aí ontem com um kulelê que ele inventou a partir de uma lancheira do Superman. E aí veio as televisões, todo mundo queria saber o que era. Quer dizer, o único, aquilo que é singular, é o que mais passa a ter valor hoje. Por quê? Porque essa não é uma geração mais da cultura de massa. Essa é uma geração que tem blog, que fotografa, que produz conteúdo. Aqui, o uso de internet é 70 a 30. 70% é upload, 30% é download. Então, essa gente não está aqui consumindo conteúdo só. Essa gente está aqui produzindo conteúdo. Vocês estão aqui postando no Twitter, postando no Flickr, postando no blog, botando sites no ar, quer dizer, soltando informações nas redes sociais da web. Mas estamos falando com outro tipo de pessoa. Ninguém mais é leitor de uma revista, né? Acho que essa é uma geração que quer ela mesmo fazer a revista que ela vai ler. E esse é o conceito da Offline. É uma revista totalmente colaborativa, feita por universitários. Hoje, ela está presente em mais de 400 universidades no Brasil inteiro. Até o final do ano, ela vai chegar a 2 mil universidades. E faculdades, e centros universitários, enfim, institutos. Todas essas denominações aí do MEC. Eu não vou falar muito, eu quero mais que a equipe fale e mostre o trabalho. A gente vai contar alguns cases de produção de matéria. A gente vai tentar produzir alguns conteúdos e algumas pautas aqui com vocês. Então, eu ia convidar para vocês virem aqui para frente. Eu sei que é sempre mais gostoso ficar no fundo, mas por quê? Porque a gente vai discutir algumas pautas. Eu quero ideias, que vocês deem ideias. A gente pensar como pode fazer. Então, venham aqui, pertinho da gente. Para ver se a gente consegue falar mais próximo. De repente, a gente até tira esse microfone daqui a pouco, se tiver pouca gente. Fiquem à vontade também, se não quiserem vir. Mas, se quiserem, fica mais legal para a gente interagir aqui. A Offline é a revista oficial da Campus Party, desde este ano. É a primeira vez. E essa parceria certamente vai durar para outras Campus Party. E a gente queria fazer uma experiência aqui de produzir uma edição inteira junto com os campuseiros. E a partir da experiência dos campuseiros. Este ano foi tudo muito em cima. A gente fechou essa parceria um mês antes do evento. Então, não é possível. A gente se matou para fechar essa revista. 10 dias, trabalhando 18 horas por dia, virando noite, comendo pizza e esfirra. E para conseguir cumprir o prazo do evento. Então, não dava para a gente ficar inventando mais coisa. Do tipo, montar toda uma estrutura aqui para ter. Mas, ano que vem, a gente quer ter uma área aqui, na área dos campuseiros. Que a gente vai produzindo uma revista ao longo de todo o evento. Então, com designers, com quadrinistas, com gente que escreve texto, com gente que produz imagem. Então, a Offline, absolutamente tudo que é publicado nela, vem de universitários e vem de jovens talentos. A gente trabalha com cinco conceitos. O primeiro é dar oportunidade para novos talentos. Nas várias áreas. Principalmente, nas áreas ligadas a comunicações e artes. Mas, também em outros projetos. Aí, a gente trabalha com o conceito de sustentabilidade, já desde o começo. Tentando levar essas informações para essa galera. O André é a pessoa que fomenta esses conteúdos. Vocês vão ver, por exemplo, nesta edição, uma matéria com The Hub. The Hub é uma experiência sustentável muito interessante. Fica na Bela Sintra, na rua Bela Sintra. É um escritório em que as pessoas vão lá e trabalham. Ninguém tem cadeira fixa, ninguém tem mesa fixa, ninguém tem computador fixo. Então, tem umas, sei lá, 20, 30 empresas, André, que compartilham aquele espaço. E que trocam coisas, trocam experiências, um ajuda o outro. Então, meio que um modelo do trabalho no futuro. Então, sustentabilidade, a gente não entende só por meio ambiente. Claro que é uma das questões centrais. Mas a gente entende todas essas questões ligadas ao desenvolvimento sustentável. A gente tem um conceito também que é liderança, empreendedorismo e inovação. Então, a gente trabalha com essas questões aqui fundamentais. Bom, o Nat vai falar um pouquinho de como é a revista, de como é o projeto gráfico, de como é a criação. Depois, a Mai vai falar um pouquinho da interação com as redes sociais. Eu queria só contar como é que está sendo produzida uma matéria, por exemplo. Eu vou contar a experiência de uma matéria que a gente fez sobre chunin. O que é chunin? Chunin é... Você imagina... Vocês já ouviram falar de tuning? Que é aqueles carros tunados. O cara que pega o carro e faz todas aquelas coisas mirabolantes e põe luz azul. E levanta o pneu e coloca, sei lá, 10 milhões de dólares de som dentro do carro. Aí tinha uma galera que não tinha grana em Brasília e que ficava vendo aquilo, achava uma curtição e resolveu fazer o tuning de papelão. Então, eles pegavam o carro e faziam aerofólios, faziam design, pintavam a lateral, rebaixavam, tudo com papelão. Então, essa pauta nasceu em Brasília, estudantes universitários que criaram esse movimento em Brasília. Ela veio para São Paulo, ela foi desenvolvida por um repórter nosso aqui em São Paulo. Depois, ela foi para um coletivo de artes em Maceió, ser diagramada por um coletivo de artes que, de forma muito artesanal, usou papelão e todos os materiais utilizados no chunin para criar a diagramação dessa matéria. A gente não está com as revistas aí, né? Então, esse pessoal montou de forma bem artística e artesanal essa história. Cada página da Offline não é nada pré-pronto. Então, a gente sempre tenta criar um layout e uma diagramação nova. O Nath vai falar um pouquinho disso, tá? Acho que é isso, né? Para começo, só para entender um pouquinho o que é a Offline, depois vocês vão perguntando. Oi, tudo bem? Tá, apresentar a equipe aqui para vocês. O André da área de sustentabilidade da revista. Tem umas matérias muito legais. Depois, se vocês quiserem, deixem contato. A gente manda para vocês as revistas, para vocês terem ideia do que é a parte de colaboratividade também. A Make é da parte de internet, ela está fazendo uns sorteios online, está fazendo, tweetando algumas promoções. O Rick, que é o editor. Tem a parte de vídeo. A gente tem todas as partes tentando, através da colaboratividade, agirem juntos. Eu sou da parte de arte, especificamente. E na revista é uma coisa que eu me sinto bem fazendo, porque é total street art. E como eu sou um cara meio amante das artes, meio particulares, eu acabo me sentindo bem fazendo. Então, você pode ver assim. Não sei se vocês já receberam a revista. Receberam? Então, tá. Então, cada página que você abrir, não é que nem uma revista normal. Assim, você pega a revista de banca, que você tem a parte de texto, aí tem um box para uma área de foto. Ela não é assim. Ela não funciona assim. Aliás, acho que para esse público até é um pouco chato ser assim, né? Então, a gente faz mais customizado, assim. Cada página é uma sensação. Então, se for uma reportagem densa, uma matéria densa, a página vai visualmente ser densa. Se ela for tratar de uma parte alegre, a gente vai fazer ela, diagramar ela com design alegre. E aí, a gente pode experimentar algumas coisas nela. Então, a página, de repente, você pode estar lendo uma leitura linear e você tem que virar revista para continuar uma leitura. Então, a gente tem essa versatilidade na revista, o que eu acho que é bem legal para esse tipo de público. E não concentra só na arte da revista em si. A gente tem a parte de web, a gente tem a parte de eventos e tudo gira em torno dessa parte dinâmica, né? De a gente fazer essa parte de design mais criativo. Bom, especificamente na revista de hoje, que vocês acabaram vendo de futuro, a revista foi dividida em duas partes. Então, vamos pensar em uma revista com duas capas. Então, você pode ver que metade dela tem uma capa e aí você vira e tem a segunda capa, que é do outro lado. E a revista é dividida assim. Vamos falar sobre futuro? Já que é um inventor de tecnologia, vamos. Então, metade da revista vai ser tratada de como o futuro foi pensado no passado. E a outra metade é como nós pensamos o futuro hoje em dia. Então, metade da revista, você vai ver bastante referência de anos 70, é bastante design, tem futuro, sabe? Meio futurístico. Você vai ver filmes, sei lá, de volta para o futuro, por exemplo, que acho que a galera toda viu aí. De volta para o futuro é 2015 o futuro dele, sabe? O cara andava de skate no ar em 2015. E 2015 está aí, daqui a pouco, sei lá, cinco anos aí, a galera devia estar andando de skate no ar. Vai que dá certo, não sei ainda. Mas é isso, metade da revista a gente fala do passado imaginando o futuro. E metade a gente fala do que a gente acha que vai ser no futuro. O que também quando chegar lá vai ser um erro, na verdade, vai ser uma perspectiva do que a gente acha. Então, a gente fala de robótica, a gente fala do que vai ser a música. Então, tem vários assuntos a serem escolhidos. E essa revista, por exemplo, como o Rick falou, é total colaborativa. Então, por exemplo, você trabalha numa área, não sei, tipo, por exemplo, que área você trabalha? Designer. Legal. Você? Designer. Então, aqui tem uma galera de design. Você trabalha do que? Design. Como? Gestão de saúde, bom? Está vendo? Tem que ter sempre umas coisas diferentes, é verdade. Tipo, a revista, ela fala disso, ela aborda diversos assuntos. Tipo, você? Educação. Legal. Como? Conteúdo para celular. Olha, cada um do... Você faz o que? Você trabalha com o que? Design também, e você? Mídias sociais. Legal. Então, basicamente, tem uma galera de design forte aqui e alguns outros representantes. E a revista realmente aborda isso. Por exemplo, eu não posso fazer uma arte de design para uma revista que vai para um público amplo, baseado só num público alto. Por exemplo, street art, estritamente focado. Porque, de repente, vai para a área de educação. Então, a gente tem que dar uma... A revista, ela dá um pouco mais de maviabilidade. Beleza, vocês entenderam, né? Maviabilidade, assim. Então, a parte de colaboratividade, depois até vou conversar especificamente com as pessoas que fazem design, pelo menos é a minha área. Para estar isso, colaborando com a gente e a gente colaborando com vocês também, trocando serviços, vendo que, de repente, sei lá, olha, tem uma... Eu acho que a tendência é fazer isso. A gente tem bastante coisas de tendência na revista. E bastante coisas customizadas, né? Então, não é aquela coisa meio industrializada. A gente faz bem artesanal, assim. E eu acho que é por isso que está dando o reconhecimento que ela está tendo, assim. Bom, a parte de... Depois eu volto a falar para vocês, mas é que aí vai entrar na parte de sustentabilidade, que eu acho que é um assunto legal. E o André acho que vai falar de reportagem também para vocês. Depois eu volto falando mais de design aqui. Então, eu sou o André. Eu entrei na Offline, vai fazer mais ou menos um ano agora. E eu vou falar também, antes de falar das matérias, da reportagem, vou contar um pouco como eu entrei lá, que até o Nath estava falando dessa questão da colaboratividade e tudo mais. Eu faço jornalismo, eu estou agora no terceiro ano da PUC São Paulo. E aí, desde o ano passado, mais ou menos... No ano passado não, ano retrasado, mais ou menos junho, eu colaborava para a Offline todo mês, junho, julho, agosto. Comecei indo nas reuniões de pauta, porque as reuniões de pauta da nossa revista são abertas. A gente convida uma galera e geralmente faz lugares diferentes para tentar fazer uma coisa dinâmica. A última, por exemplo, foi no The Hub, que é o lugar que o Rick começou a contar, que é aquele lugar compartilhado, que é o meio que o trabalho no futuro. E aí, indo nessas reuniões de pauta, eu comecei a conversar com o Rick, ter ideias de como participar da revista e tudo mais. Aí eu fiz uma matéria sobre grafite, fiz outra sobre estátuas vivas. E aí ele me convidou para fazer essa coisa mais da sustentabilidade. Ele perguntou se eu queria pilotar uma editoria de sustentabilidade e fazer matérias mais focadas nesse assunto. Eu nem conhecia tanto o tema, confesso. Aí depois, quando eu comecei a conhecer, eu achei legal e até comecei a interagir de um tema de uma forma melhor. Fiz umas entrevistas para a revista, mesmo sem estar lá dentro, com a Marina Silva, com outras pessoas assim. E aí, uns seis meses depois, eles até me contrataram. E ainda assim, tem vários colaboradores que fazem, sei lá, matéria de capa, arte, que o Rick contou, dessa do Chune. Por exemplo, nessa revista, a gente fez dois cenários de como será o mundo daqui a 60 anos. Não só baseado no que a gente pensa. A gente pegou estatísticas, desde a FAO, que é aquela agência da ONU, até de vários outros lugares, de cientistas falando sobre aquecimento global. E a gente pediu para ilustradores fazerem meio que como será essa projeção numa arte mesmo. Aí tem a arte do futuro sustentável e tem uma arte. Mostra aí, Nath, a arte. Essa é a arte do futuro, se nada der certo, ou se muitas medidas não forem tomadas. E que é a mesma foto da Avenida Paulista. A gente deu essa foto para os ilustradores e eles, a partir dela, pensaram em como seria esse cenário, essa projeção. E aí, as matérias na offline, como o Rick falou, são de uma forma bem colaborativa. E a gente tem também outro repórter na revista, que é o Miguel, que, por exemplo, nessa última edição, ele contatou outras pessoas para fazerem pesquisa. Então, é uma coisa bem colaborativa. Por exemplo, não sou só eu que faço a matéria. Eu conheço outro amigo ou outro universitário que está tentando colaborar para a revista. Eu pergunto para ele, você quer me ajudar nessa matéria? Ele vai, ele interage comigo, a gente conversa. E, no final, acaba se formando uma matéria que tem várias pessoas trabalhando. Desde o ilustrador até o repórter, até algum outro universitário que quer colaborar. Eu acho que da parte de redação é mais ou menos isso. Eu vou passar para a Mai, que ela vai falar agora sobre redes sociais. Alô? Eu sou a Maiara. Eu trabalho com redes sociais na revista. Eu não sei o que é. Então, eu cuido agora da parte do Twitter aqui no evento. Estou cobrindo, tipo, fazendo as promoções que rolam durante o dia e madrugada. Eu, como eu fico na internet, eu converso muito com os colaboradores. Então, tipo, essa ponte de contato com os colaboradores é feita tudo via internet. Aí, sei lá, a revista, como vocês viram, ela é colaborativa. Então, todas as partes, inclusive de texto e arte, a gente faz todo o contato por internet. Até porque tem muita gente que a gente conversa, sei lá, de Maceió, que nem vocês viram. Tem uma parte da revista que chama Poucas e Boas, que ela é toda colaborativa. Então, tipo, tem as tirinhas, tem os depoimentos de filme, os jogos, que a gente faz tudo, tipo, com a colaboração das pessoas. Então, a internet, na revista, além de, sim, a gente usar como redes sociais, que é do Twitter, falar umas novidades legais da revista ou do mundo que está acontecendo, ou no Orkut, conversar, fazer uns fóruns, a gente usa bastante a internet como comunicação direta com as pessoas. Tipo, tem o MSN, tem o Orkut e tal, que a gente pode conversar direto, o e-mail, que a gente conversa bastante. Então, é isso que a gente usa na internet. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, porque eu não sei. Vamos lá, vamos fazer um pouco de revista juntos, que acho que é a parte mais interessante possível. Nós temos um... Acho que a principal questão que a gente que faz revista enfrenta é o papel vai continuar existindo? Vai morrer o papel? Olha, tem dois lados dessa conversa. O que vocês acham? Vocês acham que o papel vai morrer? Vocês acham que o papel vai morrer ou não? Acho que não. Não. Acho que não, porque existem ainda os jornalistas tradicionalistas, aqueles que defendem, e eles vão fazer... Eu acho que eles vão fazer ter um... Eles agirem lado a lado, tanto a mídia digital quanto o papel, pelo menos por um tempo ainda. Sim, vai existir. Conta para mim, o que você acha sobre o papel? Você acha que o papel vai morrer? Eu acho que não, porque são duas mídias, de uma certa forma, diferentes, mas que elas podem ser integradas. Você pode colocar o texto, uma parte da informação, e o link... Gravar o link e escrever. Se você quiser saber mais, você vai naquela nossa rede social, enfim, no blog, e você vai obter mais informações e participar das promoções, enfim. Acho que pode ser... Tudo pode ser integrado. Não vai ser nada extinto. Assim como diziam que... Ah, com a TV, o cinema ia acabar. Não, acho que tudo pode ser integrado. Legal. Interessante. Eu vou perguntar agora uma outra coisa. Quantos jornais e revistas você assina na sua casa? Assinar eu assino uma, mas eu compro sempre três por mês. Eu gosto de ler O Mundo Estranho, super interessante, e assino a Computer Arts. Jornal Diário... Minha tia assina o Estadão, eu acabo lendo por tabela, assim, mas... Estadão não, a Folha de São Paulo. E você? Quantas revistas e jornais você... Pode ser sincero? Ah, então... É... Eu leio mais revistas da minha área, assim, mas eu gosto muito de... Outro tipo de publicação, eu gosto muito de estar em quadrinhos, coisas assim. E eu não tenho paciência para ler no computador. Eu gosto de ter o suporte físico mesmo. E você? Você ainda assina jornal, revista? Onde você lê as notícias? Eu já assinei bastante, mas atualmente não assino mais nada. Só pela internet. Uma coisa importante é... Vamos fazer uma análise para o futuro? Já que a gente fez uma edição do futuro, vocês me permitam fazer uma previsão aqui, fazer uma análise e previsão? Daqui a cinco anos, dez anos, vocês vão me encontrar, ou vocês vão me bater, ou vocês vão me dar um abraço. Então, é assim. O papel, ele é uma tecnologia, ele é uma alta tecnologia. A gente está acostumado a chamar de tecnologia só aquilo hoje que é digital. Mas não se esqueçam de que tecnologia é muito mais antigo do que o digital. O papel é altíssima tecnologia, porque ele funciona sem bateria, ele funciona com luz solar, ele é portátil, ele é maleável, mas ele é muito pouco interativo. Bom, o que acontece? A circulação de jornais e revistas está caindo no mundo inteiro. Tá? Por duas razões. Primeiro, o jornal, o papel, ele não é capaz de acompanhar a velocidade que o mundo precisa para dar informação. Então, dar a notícia no jornalismo ou trazer a novidade deixou de ser função do jornal. É evidente que se morrer o presidente da república agora, provável que o rádio vai ser o primeiro a dar ou a internet vão ser o primeiro a dar. São as duas mídias instantâneas. O papel vai demorar no mínimo um dia para dar. E no mundo que a gente vive, um ciclo de 24 horas é muito tempo. Em 24 horas, as torres gêmeas já tinham caído, todos os bombeiros já estavam lá, já se sabia quem tinha feito os atentados. Quer dizer, 24 horas é um mundo de acontecimentos no planeta que a gente vive. Então, tá claro que o papel do jornal, o papel da mídia impressa é outro, não é mais da informação da notícia. Aí, qual o papel disso, então? Nós temos a segmentação. Todo mundo aqui me falou, que eu perguntei, que lê revistas especializadas ou revistas que têm a ver com interesse. Você falou, leio publicações da minha área, você falou, leio ao mundo estranho e alguém mais falou alguma coisa nessa direção. Então, existe um espaço para essa mídia especializada muito forte, que é justamente o espaço do conteúdo voltado para profissionais, que é um conteúdo mais frio, que ele não precisa ser entregue no dia. Então, se tiver um tutorial de Linux, aquele tutorial não precisa ser feito hoje, distribuído hoje e entregue hoje. Três meses depois, aquele tutorial ainda está valendo no papel. Então, ele tem uma vida longa, uma vida mais útil. Agora, o papel é uma tecnologia ainda muito cara. Imprimir uma revista, só para vocês terem uma ideia, essa revista que tem 30 mil exemplares, ela custou R$ 17 mil só para imprimir. Papel e impressão. É caro. Com R$ 17 mil você constrói um site inteiro, bom, com tecnologia de ponta. Então, o que eu acho que vai acontecer com o papel? Minha visão de futuro. Posso estar errado. O papel vai ter uma sobrevida enquanto você tiver gerações que foram alfabetizadas no papel. enquanto essas gerações ainda tiverem o hábito de ler. Mas, por uma questão econômica, por uma questão de troca de hábitos de geração, o papel como mídia de circulação vai desaparecer. E eu acho que é uma coisa para daqui 20, 30 anos no máximo. Porque a gente já está vendo tecnologias. Qual era o grande problema tecnológico do papel se digitalizar? o primeiro deles era a portabilidade. Se eu não conseguisse carregar, levar a informação junto comigo, eu não consigo superar o papel. Porque, em termos de portabilidade, ela é insuperável. Eu não preciso ligar em lugar nenhum. Não preciso pôr bateria nenhuma. Está ali, eu carrego. Aí, vocês todos estão com tecnologias portáteis de transmissão de dados e leitura. Então, concordamos que a questão da portabilidade foi resolvida. Certo? A informação já é portátil. Qual que era a segunda questão? A questão da emissão de luz. Cansa ler na tela. Ler quantidades de texto, grandes quantidades de texto, cansa. O óleo fica vermelho. É antinatural. O nosso dispositivo óptico não foi feito para ficar fixado numa superfície que tem emissão de luz contínua durante muito tempo. Vocês conhecem o Kindle? que é aquele e-book o leitor de livros da Amazon. O Google também lançou um. Bom, o chamado e-book, o livro eletrônico, foi lançado logo no começo da internet, lá para 98 e tal. A internet começou em 95, comercialmente. As BBSs ali 93, 94 e tal. O e-book foi um grande fracasso quando a Sony lançou o e-book. Por quê? Porque ele tinha tecnologia de emissão de luz. nada ali mais era do que um iPad que a Apple acabou de lançar que era um tipo de netbook portátil que você lê na tela e manuseia na tela. Eles desenvolveram uma tecnologia de tinta eletrônica que é muito parecida com o INC. Esqueci o nome inglês disso. Mas era... Depois... Eu passo para vocês se eu lembrar. Mas está fácil, está acessível. Vocês lembram daquela lousinha mágica que a gente brincava quando era criança? Todo mundo viu ou deu de presente ou brincou? É muito parecido com essa lousinha mágica. Então, o Kindle, por exemplo, ele não tem emissão de luz. Não vem luz de trás. Você precisa ter luz projetada sobre o Kindle para poder ler. Porque aquela tinta que desenha na tela, ela não é luminosa. Então, esse problema da emissão de luz, uma questão de usabilidade, acabou de ser superado. Qual é a segunda questão? Eu precisaria ter um dispositivo eletrônico que fosse tão fino, tão leve e tão maleável quanto o papel. É a terceira barreira tecnológica para o fim do papel. Isso já foi inventado. Os japoneses já inventaram o papel digital. A Xerox também está com altas tecnologias de papel digital. O que é o papel digital? É uma superfície muito parecida. Todo mundo já viu aqueles papel contact, quando você pega uma folha assim e você encapa de papel e plastifica. Sabe aquelas tabelas para estudar para cursinho? Tipo tabela periódica. Vem assim borrachadinha. O papel digital já é muito parecido com aquilo. E tem dobra. Então, você consegue dobrar e você consegue uma coisa bem maleável. Ele ainda não é como papel. Você faz assim, amassa, desamassa. Mas é uma tecnologia já bastante fina que funciona ou com emissão solar ou com bateria muito pequena de alta duração que tem a mesma tecnologia de tinta que desenha na tela sem emissão de luz. E mais, é totalmente wireless. Então, você pode carregar qualquer conteúdo trazendo a mesma diagramação, o mesmo layout, toda a lógica de leitura que as mídias impressas estudaram durante anos. Então, imagina assim. Imagina que na minha mão eu tivesse um papel digital, não fosse um jornal. Aliás, puta iniciativa legal dos caras que fizeram uma mídia independente aqui na Campus Party. A gente vibra quando vê essas coisas. Acho muito legal. Imagina que isso aqui fosse uma folhinha um pouquinho mais dura e fosse um papel digital. E eu chegasse aqui na Campus Party e tivesse um totem e eu apertasse um botão e carregasse essa página aqui. Em vez de virar a página, eu ia apertar aqui, ele podia até simular o efeitozinho de virar a página. Sabe aqueles sitezinhos toscos de revista que tem na internet que todo mundo adora fazer? Você faz de conta que está virando a página que é a coisa mais obsoleta do mundo. Quer dizer, você está lendo na internet mas com saudade do papel, entendeu? Então, precisa ter um efeitozinho que mostra a página virando. Vocês percebem como nós estamos numa cultura de transição? Nós estamos usando elementos da cultura do papel na cultura digital. A primeira internet era a postilha eletrônica. Nada mais era do que uma postilha de cursinho com imagem numa coluna, texto na outra. O que é web hoje? A noção de hiperlink, de simultaneidade transformou totalmente a maneira como a gente enxerga a informação. Não sei se vocês têm esse dado, mas a geração anterior a mim, eu sou de 78, eu sou o começo da geração Y, que já é uma, já sou tiozinho. quem nasceu depois de 90 e pouco já é outra geração. A minha geração, a geração anterior da minha, era capaz de fazer 1.7 atividades ao mesmo tempo. Então, ninguém era capaz de fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Por quê? Você lembra daquele ditado que tinha no interior, não sei se tinha aqui em São Paulo também, ninguém consegue assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? Já ouviram esse ditado? É um ditado antigo, não se assovia e chupar cana. Só que a geração atual, ela processa 5.3 atividades simultâneas. Então, os pais não são capazes de entender que os filhos estão assistindo TV, ouvindo música, navegando na internet e ainda mexendo em alguma coisa. Isso é mudança cognitiva no cérebro humano. É uma revolução de cognição. E por que que essa revolução foi causada? Foi causada pelos novos dispositivos tecnológicos e a resposta das novas gerações que crescem estimuladas por eles, principalmente o videogame. Mais do que a internet. Eu me lembro nitidamente, eu comecei jogando Atari. Quem aqui jogou Atari? Levanta a mão. Quem jogou Atari? Quem jogou o primeiro videogame foi o Nintendo? O primeiro Nintendo. Quem foi aqui? Quem foi o Master System, o primeiro videogame? Ninguém. Tá. Então, estamos vendo gerações diferentes aqui, embora as idades sejam próximas. A primeira vez que eu vi uma criança de 5 anos jogando Sonic, eu não entendi o que era aquilo. Porque era... Vocês vão rir, mas aquilo era tão rápido em termos de movimento, de jogabilidade, que eu levei uns 2 ou 3 dias para assimilar a velocidade e o ritmo daquele jogo. Cara, o jogo do Atari era o Pac-Man, era uma tela parada em que o bonequinho andava. O rápido do Atari era o Polícia e Ladrão, o Keystone Keepers, que agora vão fazer um filme em Hollywood. Que era, sabe, você ficava se matando ali com o controle para pegar um negocinho rápido. Hoje, a velocidade que passam coisas na tela... Eu nasci no sítio, no meio de caipiras e analfabetos, graças a Deus. você sabe o que... A primeira vez que eu vi MTV, eu senti náusea. É para rir mesmo, porque é ridículo. Por quê? A MTV era linguagem de videoclipe. Menos de um segundo por imagem. Eu nunca tinha tido exposição na minha vida menos de um segundo por imagem. Hoje, o que os manuais de cinema falam? No mínimo, uma imagem deve ficar um segundo ou dois segundos na tela. Num plano cinematográfico, nunca menos do que três segundos, dois segundos. Hoje, os videoclipes chegam a exibir três, quatro imagens num segundo. Isso é óbvio que tem um estímulo para o cérebro. O que era subliminar para a minha geração não é mais subliminar. Essa geração é capaz de enxergar, de ver aquela imagem, aquela troca rápida. Então, isso tudo está causando mudanças substanciais. Então, de modo que eu acho que o papel digital vai substituir o papel. E quando vai ser o sinal claro de que isso aconteceu? Vai ser no momento em que as escolas públicas trocarem os livros didáticos por um leitor de livro eletrônico. No momento em que isso acontecer, você passa a ter gerações que são alfabetizadas digitalmente e não mais no papel. Aí, não existirá mais saudade do papel. Eu tenho uma biblioteca em casa que ocupa oito estantes, mil e quinhentos livros. Eu não tenho onde guardar mais aqueles livros. Todos eles poderiam estar num único Kindle que ocupa vinte centímetros por quinze centímetros. Então, se trata de uma questão econômica. Vai chegar algum momento em que, para o governo, é muito mais barato distribuir livros eletrônicos do que distribuir livros físicos. Tem caminhões que precisam atravessar o Brasil de norte a sul entregando livros escola por escola. a cada ano aquele livro se deteriora. Imagina você instalar um parque de leitores. Então, é uma questão de dez, quinze, vinte, no máximo trinta anos, dependendo de quão forte for o lobby das editoras como a FTD e outras que trabalham para os governos. Então, toda essa discussão é para dizer qual é o papel de uma mídia impressa hoje. Uma mídia impressa, os jornais estão completamente perdidos. você lê na manchete da Folha de São Paulo do dia seguinte, São Paulo derrota Corinthians por 4 a 1. Perdoe os corintianos, mas é, a gente fala o que a gente deseja. Cara, todo mundo já está sabendo que o São Paulo ganhou o jogo, todo mundo já sabe o placar, que sentido faz no dia seguinte vir uma manchete falando isso. O jornal, ele teria que ter ido para dois caminhos. Três. Um é, a questão da análise, porque a internet não é capaz de prover análise com a velocidade, ela está muito mais ligada no factual. Por favor. Essa introdução do livro eletrônico, ela está muito mais ligada a quanto tempo, a como vai se dar a sua interlocução com esse jovem. Porque, esse intercâmbio entre as gerações, e é claro que é a política que vai determinar isso, realmente, mas essa interlocução sua é de suma importância para essa realmente mudança do papel para o Kindle. E é claro que o Kindle devia estar aqui, é claro que o Kindle devia estar aqui, que o Kindle devia estar aqui. Sem dúvida. A questão do Kindle, só não vai dar certo o livro eletrônico se a indústria editorial for tão estúpida e energúmina como a indústria fonográfica. Eu nunca vi uma inabilidade tão grande comercial como tem a indústria fonográfica. Hoje, a indústria fonográfica movimenta 10% do volume de negócios que ela movimentava há 10 anos. Ela encolheu em 10 vezes. Por quê? Porque eles acharam que eles iam ser capazes de controlar a pirataria, que eles iam ser capazes de controlar a venda de discos. Cara, um CD custando 30 reais, que é um absurdo, um preço absurdo, e você tendo de graça da internet. Sabe qual é o bordão que o pessoal criou, que a gente criou no offline? Pirataria é crime, original é roubo. Entendeu? Então, existe uma questão ética? Existe. Mas existe uma questão de acesso ao conhecimento, à informação, à exclusão, que também é uma questão ética. Desculpe a indústria, mas a questão ética não é só pagar direito autoral, porque o artista eles nunca pagaram direito. Então, agora eles vêm com esse discurso. Artista no Brasil sempre viveu de show, nunca viveu de disco. Então, agora eles vêm com esse discurso de que a gente está lesando o artista. Então, assim, eu trabalhei com música há muitos anos também. O Nat é músico, é uma pareja que a gente conhece. Se a indústria de livros for tão obtusa quanto a indústria fonográfica, eles nunca vão ganhar. É muito simples. O Steve Jobs, que é sem dúvida um gênio, ele tentou, quando ele lançou o iTunes, ele tentou reunir toda a indústria fonográfica em torno daquela iniciativa. Eles não criaram ainda, ainda, um modelo único de licenciamento de obra para controle no mundo. Se você quiser vender os MP3 de um catálogo da Sony, por exemplo, você precisa negociar caso a caso. Não tem uma política que qualquer blog possa lá plugar e ser remunerado pelo aquilo que ele vender. Quer dizer, coisas elementares. Então, a indústria fonográfica não dá mais para acordar. Já acabou o timing. O timing já era. Agora, precisa recolher mortos e feridos. Entendeu? Oi. Eu sou editora de livros, eu fui formada no livro e eu tenho duas observações para colocar. em primeiro lugar no que diz respeito aos conteúdos. Na Universidade de São Paulo, onde eu estudei, fiz mestrado e hoje faço doutorado, a gente pouco utiliza as novas mídias. O professor ainda se empuera todo de giz e lousa para passar o conhecimento, porque eles estão, de fato, focados no conteúdo. Essa é uma questão que eu gostaria que você falasse a respeito. Agora, a outra, quando se tem falado aqui de direito autoral, sempre se foca, como exemplo, a indústria fonográfica e a questão do artista poder ganhar fazendo shows. Mas o escritor não pode ganhar fazendo shows, porque o escritor vai ter que ser Drummond de Andrade, vai ter que ser Vinícius de Moraes, ele vai ter que ter um emprego público para poder mostrar a sua arte. Então, eu queria saber, como editora, de olho nesses novos modelos de distribuição, o que eu poderia fazer para favorecer o escritor, o autor. Porque eu penso que foi dito aqui em um outro debate que todos nós somos produto de ensino via xerox e somos mesmo. Quem fez curso superior passou pelo viés do xerox. Eu acho que se no xerox a gente pagasse um ou dois reais para o autor, ele seria muito melhor remunerado do que pelas editoras. Acho que a sua questão é de suma importância, uma questão chave. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é sobre o modelo que a universidade ainda tem, que é baseado no livro do Antônio Cândido. Nosso querido Antônio Cândido, que também é uspiano, ele dizia aula boa é giz e cuspe. Claro, a figura do professor nunca vai ser substituída, mas a questão da circulação da informação, embora o modelo o modelo da universidade é um modelo medieval baseado na biblioteca de acúmulo e baseado no notório saber na cátedra, isso aí está se transformando. E a gente vê mais claramente nos cursos que estão mais ligados ao mercado, por exemplo, como jornalismo, fotografia e outras coisas. O acesso à informação, você tem uma literatura, sem dúvida que é importante, que é livresca, mas você já tem uma outra literatura toda que está sendo produzida nos meios digitais. E não se esqueça que o Google fez um grande projeto de digitalizar os livros com várias universidades do mundo e boa parte, inclusive um acordo com a Biblioteca Nacional de Washington, que é a maior biblioteca pública do mundo. E o Google está digitalizando todo o acervo da Biblioteca de Washington. Então, todos esses livros vão estar disponíveis no modelo eletrônico. Então, eu não acho que o livro vai morrer, assim como o jornalismo não vai morrer. Você colocou muito bem, o cinema não morreu, o rádio não morreu, mas o cinema vai todo passar a ser digital. É uma questão de tempo. A fotografia, tirando a fotografia de arte, que é uma parcela muito pequena, toda ela vai passar a ser digital e já é a fotografia comercial. Então, é uma substituição de matriz. Não estamos falando em morte, em morte de instituições que fazem parte da sociedade. agora, aqui eu tomo cuidado e estou usando essa palavra instituições, o livro é quase que uma instituição, quase como uma... Eu não posso chamar o livro de mídia, porque o que está acontecendo é a morte das mídias. Toda mídia física, neste modelo, é uma questão de tempo. Está condenada. Assim como o CD já acabou. O CD como mídia física está agonizando. Agora eles tentaram lançar o Blu-ray. Vai durar alguns anos, porque tudo isso vai ser online. Não faz sentido você construir toda uma grande rede como você está construindo de transmissões de informação e não utilizar essa rede, utilizar a mídia. Mídia custa caro, tem um custo logístico de distribuição e tal. Agora, não sei se é muito mais uma impressão do que algo conclusivo sobre a questão da universidade. Eu também sou mestrando na USP, também me formei lá. Eu acho que o papel da universidade ele continua valendo. Mas você trabalha em sala de aula também? Você também já deu aula? Então você sabe a mudança de perfil de aluno que nós estamos tendo. Você manter a atenção em sala de aula, o interesse dessa geração que processa 5.3 atividades simultâneas, é um desafio que está sendo crucial para o professor. Tem professores que já desistiram, estão completamente desmotivados porque não conseguem falar com essa nova geração. Estamos vendo um choque de gerações dentro da sala de aula. Não sei se você confirma isso. Agora, a questão mais importante para esse debate, que é a questão do direito autoral dos autores, eu acho que, por exemplo, se a indústria fonográfica tivesse legalizado legalizado a pirataria, abraçado todos os softwares de distribuição de música e colocado esses softwares com um billing, uma cobrança baixa, porque era necessário na primeira internet criar uma cultura de compra e desburocratizar as formas de pagamento. Isso tinha que ter sido feito na primeira internet. Agora já era. Agora vamos todos ler um livro que é seminal do Chris Anderson que se chama Free, Grátis. Ele está explicando como é o modelo dessa nova economia. É o modelo do gratuito. Alguém vai pagar essa conta, mas não vai ser o usuário final. Não serei eu e não será você. Eu acho que os livros, na questão dos livros, existem duas culturas. Uma é a cultura da compra do livro, que ela está em crescimento no Brasil. Em alguns países, ela está em baixa. Você sabe disso, né? A gente está vivendo um boom do mercado editorial brasileiro, quebrando recordes de faturamento às editoras. E existe a cultura do Xerox, a cultura do Sebo, a cultura do livro usado, a cultura do livro circulante. Então, tem duas culturas instauradas em relação à posse do livro. E uma terceira, que é a questão da biblioteca, que é a cultura do empréstimo. Então, eu acho que se você analisar essas três culturas, econômicas, em relação ao livro, cada uma delas vai ter uma correspondência no mundo digital. Se as editoras forem capazes de fazer o que a indústria fonográfica não fez, que é criar um modelo de repasse para os autores, sabe qual é o problema? O problema é que, nesse modelo digital, a figura das editoras, como distribuidoras de livro, é completamente prescindível. Entendeu? O autor pode publicar ele mesmo a sua obra. Onde a editora entra? Ela entra em todo o know-how editorial, que é a seleção de autores, a credibilidade, a preparação de um livro, toda a organização, o marketing, toda a organização da arquitetura, de leitura, de informação de um livro. Quer dizer, esse é o papel da editora. Não é mais o papel físico, nesse novo modelo, de distribuir livro em livraria, etc. E a figura da livraria, evidentemente, que se torna uma outra coisa. Se torna uma loja para quem quer comprar, como é uma loja limited edition. Por exemplo, você vai lá comprar bonecos de coleção. Entendeu? É uma coisa para colecionador. Estamos falando num futuro de 10, 20, 30 anos. Mas todo o embrião desse futuro já está desenhado. Para mim, é muito claro e é uma lógica irreversível. Então, estava falando dos modelos econômicos em relação à compra do livro. Primeira questão é a questão de criar um modelo de repasse para o autor. A tecnologia está disponível. O billing, quem desenvolveu o billing foram essas empresas como a Telefônica. Eles precisavam desenvolver modelos de billing para você cobrar na internet repasses. Então, os softwares de billing são sofisticadíssimos. Então, você consegue tributar na fonte, distribuir 5%, 10% para o autor, você consegue distribuir para o intermedio, para repassar para quem está vendendo, repassar para a editora. Então, não é uma questão tecnológica, é uma questão de organização de indústria. E a indústria editorial precisa sair na frente. A Amazon, o que a Amazon fez? A Amazon lançou um dispositivo, que é o Kindle. E a Amazon está pilotando essa indústria. Ela está fazendo acordos com todas, fez acordos com as grandes redes de livraria, Barnes & Noble e outras, e fez acordo com as grandes editoras para disponibilizar uma versão do livro. Faz sentido se um livro físico custa R$ 30,00? Faz sentido ele custar R$ 30,00 no modelo virtual? Claro que não. O maior custo de livro é impressão e distribuição, de longe. Quantos por cento impressão e distribuição corresponde ao custo final de um livro, mais ou menos? 70% ou 80%. 70% ou 80% do custo do livro que você paga, e eu vou incluir nesse 70% ou 80% a tributação, porque ela é grande, tem a ver com a mídia sem papel. Então, imagina que em vez de custar R$ 30,00, esse livro custasse R$ 5,00 ou R$ 8,00. O consumidor, o estudante universitário que precisa comprar aquele livro, que tem um Kindle, que está habituado a usar, qual das duas versões ele vai comprar? É uma direção inequívoca. Agora, a indústria editorial precisa assumir a frente desse processo e não ficar a reboque do cara que está produzindo o hardware. Hardware é commodity. O que não é commodity é conhecimento no mundo. Todo o resto é commodity. Então, essa indústria precisa se organizar, assumir as rédeas e dizer, ok, como a indústria vai cobrar? Porque você pode ter, assim como você deu o Kindle, o Google já lançou, a Apple acabou de lançar o iPad, você pode ter 50 e-books no mercado. Não é o cara que fabrica o e-book e tem que dizer como a indústria tem que se comportar. É ela que tem que criar um parâmetro único para todos os players e dizer, custa tanto, o autor recebe tanto, a tributação disso é tanto, porque obedece a uma nova categoria. Fazer lobby com o governo, mudar o modelo de tributação, é isso. Esse é o caminho. Se não, vai fazer, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a indústria fonográfica. E, claro, uma boa parte desses conteúdos precisará ser de graça. Todas as obras que caíram em domínio público que o autor não recebe, isso tudo não faz mais sentido ser cobrado. Tudo isso será de graça. Ninguém vai pagar um centavo mais para ler Shakespeare. Ninguém vai pagar um centavo para ler a Bíblia. Ninguém vai pagar um centavo para ler Cervantes. e se pagar é roubo. Porque tem alguém se apropriando do conhecimento de outra pessoa, do trabalho de outra pessoa para ganhar dinheiro em cima de uma obra que é de domínio público. Então, você percebe como tem a questão de pirataria, crime, original é roubo, ela é um paradoxo que o tempo todo está presente? E depois desse longo preâmbulo, a gente voltando para a questão da revista, a gente criou uma revista que se chama Offline, porque a questão do papel é justamente isso, é a questão mais alto e mais off. Mas nós queremos isso. Por que a Offline nasceu assim? A gente queria falar com o universitário e a gente queria falar com o universitário dentro da faculdade. Quais são as opções de mídia que eu tenho para falar com o universitário dentro da faculdade? A que a gente achou que seria a melhor delas seria distribuir na porta quando ele entra para a faculdade uma revista? Ali, naquele momento, ele teria acesso a esse conteúdo e nas cinco ou seis horas que ele passa dentro da faculdade, ele vai ter um horário ocioso. Vocês pegaram revista aqui, quem estava na Campus Party, vocês estão sete dias acampado. Em algum momento, nem que seja na hora que você for para o banheiro, entendeu? Você vai usar a revista porque naquele momento você não tem 5.3 coisas para fazer. Então, você vai pegar alguma coisa que está à sua mão para estimular esse cérebro que é multiprocessado, entendeu? Então, essa mídia papel ainda tem um lugar. Não sei quantos anos durará o lugar dessa mídia papel. Ela poderá ser uma coqueluche no futuro. Ah, os caras que fazem uma revista em papel, sabe? Tipo o cara que faz papel com folha de bananeira. Essas coisas assim. O que eu queria saber assim... Você tem um dado de... Você tem um dado que está falando sobre o que se realmente existe uma queda da compra de banheiros? A minha pessoa não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, perguntando se existe números da... Existem, eu não vou lembrar de cabeça, da queda de circulação de jornais e revistas e os livros. Por que estão crescendo os livros se o jornal e revista? No caso do Brasil é muito fácil de explicar. É uma questão de inclusão econômica. Você tem... A primeira questão. A primeira questão é... Você tem 10 milhões de brasileiros que no governo Lula passaram a poder consumir outras coisas. Então, o mercado de livros populares, inclusive livros de banca, é um mercado que puxa muito esse número para cima. E você tem uma profissionalização no mercado editorial com a Cossack Naif e outras editoras atingindo o padrão de editoras europeias que o livro passou a ter uma outra função também. Ele é um objeto de decoração, ele é um objeto de arte. Muita gente compra livro para ter. Então, tem várias questões que alimentam esse crescimento. Mas, onde você tem populações estáveis em países velhos, na Europa, tem tido um decréscimo no número de produção de livro no mercado editorial. O livro, ele é o último dos lugares. Agora, você perguntou, eu uso a internet para uma outra coisa. Eu não sei se você estava aqui, acho que você chegou um pouquinho depois no momento que eu falei da substituição de geração. No momento em que você tiver uma criança que chega na escola para ser alfabetizada com livro eletrônico, com uma lousa eletrônica e não passou pela cultura do papel, ela não vai ter mais saudade do papel. A questão nossa é uma questão... O papel... Sim. Então, como que é? Sem dúvida. As professoras, as escolas de ponta, todas elas querem que os alunos escrevam à mão, estão voltando até a aula de caligrafia, o livro, existe um movimento crescente. Por quê? Que essas professoras pertencem à nossa geração. Nós somos guerreiros, a gente vai lutar pela sobrevivência do papel até o último momento, porque na nossa cultura não faz sentido o papel morrer. Mas é uma questão de tempo, é inevitável. Isso quem fala não sou só eu. O Jean Paul Jacobi, que está no Laboratório de Inovação da IBM, professor de Berkeley, fala a mesma coisa. Você me permite só discordar um pouquinho? Dá para escutar? Dá para escutar melhor? Tá. Só vou discordar um pouco, porque quando você falou do tempo de cerca de 20 ou 30 anos para ocorrer a extinção do papel, eu acredito que falta só uma parte da frase, nos principais centros no Brasil. Porque no Brasil, um país onde tem sei lá quantos milhões de analfabetos funcionais, não estou falando nem dos analfabetos mesmo, eu acho que ainda não é o nível que nós podemos pensar assim, daqui a 30 anos o papel vai ser extinto. Pode ser extinto, mas com relação àquela outra mídia, o rádio, a internet, todas essas tecnologias que nós já temos à disposição, só vai conseguir ser popular realmente quando houver o que você falou anteriormente, a inclusão digital. E nessa questão, o rádio ganha disparado da internet na maior parte do Brasil, da televisão. Só com relação a isso. Você tem toda a razão, mas o que eu estou falando não é em extinção do papel. Eu não acredito que o papel vai ser extinto nunca. Eu estou falando em uso de larga escala. Então, por exemplo, a indústria editorial vai ser muito mais baseada no modelo do livro eletrônico do que no modelo em livro de papel. Livro em papel, eu acho que vai existir por muito tempo, mas eu estou falando de escala, em grande escala. Agora, se é 10, 20 ou 30 anos, ninguém sabe. Tudo isso são chutes, entendeu? E quem falar que sabe, está mentindo. Vai depender, depende de tantas variáveis. Agora, você disse uma coisa que é fundamental. Todas essas discussõezinhas que a gente tem aqui sobre mundo virtual, sobre tecnologia, essas discussões valem por uma parcela do planeta que ainda é muito pequena. Tem um bilhão de pessoas passando fome no mundo. Essas pessoas não têm nenhum livro de papel, quanto menos um e-book. E não sei se um dia terão acesso à internet. A Campus Party, o Instituto Campus Party, vai lançar, este ano, um projeto que vai incluir um milhão de pessoas no Brasil, na inclusão digital. Fiquem atentos. Isso é uma grande iniciativa. Serão 100 cidades de quatro regiões brasileiras. Então, essas iniciativas são muito importantes. Agora, para uma parcela da população, não sei se vai chegar tão cedo ou se vai chegar algum dia. Essa oficina era para a gente fazer revista. Fazer offline. Mas a gente começou a debater alguns temas e aí a gente começou a entrar neles e a gente foi percebendo que vocês estavam mais interessados em alguns temas do que em falar da offline e tal, 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 tal. Mas eu queria ouvir de vocês ideias para uma revista universitária feita em papel em 2010. como é que vocês pensam essa revista? Como é que vocês gostariam que ela fosse? Que pautas vocês sugeririam? Porque a gente queria sair daqui com ideias e questões feitas pelos campuseiros, feitas pelos visitantes. Então, agora eu vou passar o microfone. Vocês vão passar de um para um. Quem não quiser falar não precisa. E quem quiser falar sobre revista, sobre offline, uma revista para universitários, a gente vai gostar muito. Pode ser assim? Senão a gente vai ficar falando da revista e é propagando. Eu quero que vocês falem. Eu não sei como a offline funciona, nem sei como... Não li ela, eu só vi assim. Eu recebi ainda e não tive meus cinco minutos livres para ler. Mas assim, eu acho que eu... Uma coisa que eu adoro, eu gosto de estudar, pretendo fazer faculdade a gente é sobre games. E eu sinto que existe um conteúdo muito escasso. Ela fala sobre um pouco da teoria do game, de como acontece o design de games e tudo mais. Existem muitas revistas de games, mas é aquela coisa, tipo, a gente jogou o jogo e vamos falar como é que ele é. E isso é chato para caramba. Eu gosto de ler sobre videogame, para saber sobre design de games, sobre a criação de games, sobre a mitologia no game, o simbolismo, a psicologia e tudo que envolve o jogo, que não seja só aquele final de você colocar o cartucho no CD, no videogame e jogar e falar, puta, legal. Não sei, é uma coisa que eu penso que devia ter mais e não tem. A gente sempre fala do offline, eles já ouviram um milhão de vezes. Vocês conhecem o Tênis Williams a um bondo chamado Desejo? É uma peça do Tênis Williams, que é um dramaturgo norte-americano, tem uma peça chamada o bondo chamado Desejo, que no Brasil virou uma rua chamada Pecado, com o Malão Brando, com a Vivian Lee, ganhou o Oscar, etc, etc. E a Blanche Tuboá, que é a personagem da Vivian Lee, ela diz o seguinte, eu sempre dependi da bondade de estranhos, entendeu? A offline é uma revista colaborativa, todo mundo que escreve ninguém ganha nada. Então a gente depende da bondade de estranhos. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente tinha uma editoria de game, que tinha essa proposta, mas a pessoa que cuidava teve por uma razão pessoal, uma galera adorasse, que deixar essa editoria. Então nós estamos procurando um universitário, um recém-formado, que conheça a game, que queira desenvolver esses conteúdos. O que a gente oferece? Muita visibilidade. São 200 mil leitores. E vou dar alguns exemplos do que acontece, como a gente é uma vitrine. O primeiro quadrinista que publicou na offline, era uma tirinha do dinossauro, como é que chamava? Ele fez um peixe que na verdade era um pinto. E era super estranho. Hoje ele está fazendo tirinha para a Sete, que é a revista de cinema, e está trabalhando para a MTV, como colaboração também. Fez projetos para a FNASCA e tal. Da nossa equipe, dois foram para a Folha, um foi para o R7 da Record, outra foi para a Veja, disputou uma vaga com 3.800 pessoas. O pessoal de tirinha costuma ser chamado também. Teve gente que já foi contratado por agência de publicidade, porque leram um texto, gostaram da pegada. Então, a offline é uma revista de... É uma vitrine. E a proposta é nós não queremos pagar nunca ninguém para fazer. Eu gostaria de poder dar... Sempre a minha vontade foi dar um vale-livro. 200 reais, 100 reais para o cara usar na Livraria Cultura, na Saraiva, e comprar o que ele quisesse. Era essa a filosofia que a gente tem. Porque dar dinheiro não é a proposta disso. Se eu for comprar conteúdo, eu vou comprar de gente profissional, dos melhores. Essa geração, eu quero que se envolva num trabalho colaborativo, que ajude a fazer esse trabalho. Então, está aberto o convite para pessoas que queiram escrever sobre games. Eu sou designer, mas eu faço faculdade de letras na USP, inclusive. E o que eu sinto muita falta é que, assim, na faculdade, a gente estuda literatura, mas solidificada, assim. A gente estuda clássicos. E a literatura contemporânea, ninguém sabe o que está acontecendo. Eu acho que, com a questão da internet, os blogs, ficou tão fragmentado, que é difícil você conhecer novos autores de qualidade. O que tem por aí é aquela coisa pipoca, assim. Os filmes que... Os livros que acabam virando filme. Mas a literatura, onde estão os autores, o que está acontecendo nesse meio, nem na própria faculdade a gente tem acesso a isso. Eu acho que seria interessante para uma revista divulgar esses novos autores. Eu vou só respondendo para falar o que a gente tem. a gente tem uma sessão chamada Literomania, que a gente publica só novos autores, autores não publicados. E a gente vai transformar num concurso literário essa sessão. Agora, a universidade, ela costuma trabalhar com aquilo que a história consagra. Então, sempre tem uma janela, mais ou menos, de 10, 20 anos em alguns cursos mais tradicionais. Agora, a USP, sim, trabalha com autores contemporâneos. Tem muita dissertação sendo feita com o trabalho do Marcelino Freire, do Rufato e dessa geração de autores paulistas contemporâneos. E outros? Não, só para falar que a parte de autores, escritores, a gente, é legal até a gente dar um destaque, porque a gente fez isso com o cinema, numa edição passada nossa. E selecionamos entre os universitários, porque como é uma revista universitária, a gente pegou entre os universitários pessoas que estavam lá produzindo cinema de qualidade. Então, a gente foi uma das primeiras revistas a publicar o Matheus Souza no final do ano retrasado, que ele está fazendo um trabalho legal de cinema na faculdade na PUC do Rio de Janeiro. foi na PUC do Rio de Janeiro e depois de seis meses o cara estava no cinema, sabe? Então, tipo, estourou, deu um boom lá e ele estava no cinema. Então, é legal. Essa coisa de você estar antecipando, pegando esses autores e mostrando para as pessoas, eles existem, eles estão aí, é o que... E é uma boa também a gente pegar essas pessoas que estão escrevendo também e dizer quem são, né? Numa das nossas edições, a capa também foi quadrinhos. Então, a gente pegou toda a nova geração de quadrinistas brasileiros. A gente tem um faro muito bom, por quê? Porque a gente acredita na inteligência coletiva, sabe? São várias cabeças pensando e tentando achar uma solução. Não é a lista de um crítico. Então, a gente mostrou quem era a nova geração do cinema brasileiro. A gente chama de novíssimo cinema brasileiro. A gente mostrou a novíssima geração de quadrinhos. E a gente tem um faro todo mundo que está ali está estourando, está despontando, está acontecendo, entendeu? Eu acho que na internet hoje existe muita coisa interessante, mas a maioria das pessoas acabam ficando em redes sociais, ficam navegando e acabam não conhecendo essas coisas interessantes que existem na internet. Então, talvez, se vocês tivessem uma reportagem sobre o que há de interessante na internet para determinados nichos, determinadas áreas de interesse fosse uma coisa interessante para o leitor. A minha experiência de navegação pela internet muitas vezes é feita com base em revistas que eu leio, em jornais que eu leio. Exatamente. Então, através daquilo eu pego o que me interessa e vou lá e vejo mais na internet. Porque a internet tem muita informação, muita informação dispersa e é difícil você achar. Então, se você já tem isso, condensado num lugar que você sempre a pessoa já foi lá já viu isso é interessante. Então, eu vou lá fica mais fácil, mais rápido. Não, eu imagino que isso aí você vai ter que ver o público que você tem na sua revista e quais são as áreas de interesse desse público e assim buscar na internet o que interessa para esse público. Porque acho que a internet é uma é uma mídia de nicho. Não adianta você querer atingir todo mundo que você nunca vai conseguir. Então, se você tem um nicho você vai ter um público específico e assim você consegue se comunicar com esse público e tudo mais. Então, a partir do momento que você identifica o público da sua revista você começa a ter matérias informações de interesse para esse nicho que é o público da sua revista. A gente tem essa parte na revista que se chama Memes que é Web 2.0 Realmente, nosso público é universitário mas no Memes quando eu tento escrever alguma coisa eu penso muito assim alguma coisa que seja divertida mas assim é importante para a gente também ser uma coisa ter coisas bobas ter coisas que são só for fun mesmo mas tem umas coisas bacanas que sejam úteis sabe teve uma edição que a gente colocou sobre o Dropbox que é como se fosse um pendrive virtual uma HD virtual você coloca ela no meu computador e ela no computador da empresa eu tenho essa conexão então assim eu sempre procuro isso colocar algumas coisas realmente bobas tem uma parte que a gente chama de freak que a gente coloca uma coisa bem besta aí tem uma parte que a gente tenta colocar uma coisa bem útil alguma coisa bem curiosa tipo fotos e tal assim esse é um caminho que a gente está tentando seguir mas isso que você falou das ideias tipo de segmentar sei lá eu estava pensando agora de repente é legal eu sempre tentar falar algum site sei lá interessante ou não assim ou útil ou não sei lá sobre esportes um site legal de esportes um site sempre legal sobre design de repente isso de dividir por sessão dentro da sessão de internet é uma ideia interessante que pensarei bastante discutirei com a equipe obrigada e vou aproveitar essa deixa para dizer que nós entramos numa campanha mundial agora a revista Wired que vocês conhecem na Itália lançou está lançando a candidatura da internet para o prêmio Nobel da Paz o que é isso? a internet não é uma rede de computadores é uma rede de pessoas basta vocês verem o que aconteceu no Irã o que aconteceu agora com a mobilização para o Haiti das doações quer dizer grandes iniciativas de paz também entre muçulmanos palestinos judeus quer dizer grandes iniciativas de paz estão acontecendo na rede a essa iniciativa já aderiu a Galileu foi a primeira revista brasileira a offline está entrando agora são as únicas duas revistas do mundo além da Wired e também já entrou Jorge Armani ex-prêmios Nobel da Paz e outras grandes personalidades o Negro Ponte do MIT estão aderindo a internet pela paz então existe um site com um manifesto que é internet for peace internet pela paz na revista offline tem tanto no editorial como na coluna meme a gente convidando as pessoas para votarem e participarem a repercussão disso é tão grande que ontem o R7 o portal da Record me ligou pedindo um campuseiro que já tivesse assinado que eles estão fazendo uma matéria para a Record e não achamos um campuseiro que assinou está no início dessa campanha ela está sendo lançada agora tem 5 mil signatários no mundo inteiro mas ela vai ganhar uma dimensão em que alguns milhões de pessoas vão propor essa candidatura que sentido ela tem eu pergunto que sentido tem o Obama ter ganhado o prêmio Nobel da Paz este ano que passou nenhum era um início de mandato era um presidente que estava enfraquecido politicamente no seu país com todo o respeito e admiração que a gente tem ao Obama acho que a proposta é mostrar que a internet é um prêmio para todos e cada um de nós e que o esforço pela paz é um esforço que tem que mobilizar o mundo inteiro e não só uma grande figura notável acho que é esse o principal sentido dessa premiação tá então eu queria saber se existe alguma iniciativa da revista voltada para interagir com os públicos em outras mídias principalmente as móveis somente em celular e nesses intermediários entre celular e netbook que é tipo iPad mesmo e outra coisa é a respeito que você disse de direito autoral queria só fazer uma observação que hoje tem o Lawrence Lessig que é às 19 horas ali no espaço acho que é muito interessante porque ele é o criador do Creative Commons e ele vai lançar no Brasil o Creative Commons 3.0 hoje então acho que vale a pena pegando o gancho do Lessig a offline é Creative Commons todos os nossos conteúdos podem ser reproduzidos copiados utilizados modificados desde que tenha atribuição de autoria é só o que a gente pede é imperdível a palestra do Lessig ele tem um livro chamado como é que é o nome do livro dele alguém lembra o nome do livro do Lessig que foi traduzido no Brasil Oi Cultura Livre Free Culture Cultura Livre é o principal idealizador e amanhã tem a palestra do professor Arthur Matuck da USP a uma da tarde o Matuck em 1972 criou o Sigma que era um símbolo para a circulação livre de informações relacionado ao direito autoral o Brasil sei lá 20 anos antes de surgir Creative Commons já tinha uma iniciativa intelectual dentro da Universidade de São Paulo pensando essa questão então eu sugiro que vocês assistam o Lessig hoje 19 horas e a uma da tarde amanhã o professor Arthur Matuck da Universidade de São Paulo para pensar essa questão tá a questão das 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 é informação para as mídias móveis ainda não temos nenhuma iniciativa a gente teve algumas conversas com algumas empresas de mobile marketing nada até agora a revista era uma forma de chegar no público jovem e tal naquele momento entre as aulas e eu acho que o celular querendo ou não é uma forma que também de grande penetração principalmente porque a juventude é muito antenada em novas tecnologias desses conteúdos eu acho que vale a pena procurar saber você tem toda a razão é não comercial e share a like quer dizer ah isso ela é perfeito ela é não comercial quer dizer nós não podemos ter os conteúdos vendidos por quê? por uma razão simples são todos trabalhos voluntários de colaboradores não faz sentido alguém ganhar dinheiro com trabalho colaborativo das pessoas nós também não vendemos a revista ela é gratuita a gente busca apoios publicitários que viabilizem a publicação e ela está no vermelho só para você ter uma ideia foi investido dois milhões nesse projeto ele ainda é vermelho então não tem nenhuma grande cultura capitalista por trás desse projeto no sentido de explorar as pessoas ao contrário a gente quer remunerar assim de outras formas dando bolsas dando acesso a livros etc e a gente pede para não modificação eu vou explicar por quê foi importante você ter lembrado isso porque existe o trabalho autoral de muitos designers e artistas visuais e eles sempre pedem para não haver adulteração eu acho que é natural que o artista não queira ver sua obra alterada então por exemplo uma fotografia ela precisa ser publicada ela pode ser desmembrada de uma matéria mas ela precisa ser publicada como o autor fez uma ilustração da mesma forma mas ela é de livre reprodução quer dizer pode copiar não sei até depois eu vou pedir para você comentar se você acha que é que é adequado essa forma de licença você teria alguma outra sugestão para a gente bom eu não conhecia a revista mas é May a May falou que às vezes ela publica umas coisinhas sobre novidades que parecem bobeirinhas eu acho que para nós nada disso é bobeirinha porque tudo é novo principalmente para o pessoal da minha geração eu busco muito uma cartilha que possa nos introduzir nesse contexto das novas mídias nessa linguagem então eu penso que vocês poderiam atuar também na constituição de uma gramática de uma sintaxe e de uma semântica para essas novas mídias para realmente alfabetizar as pessoas que temem um pouco ainda a tecnologia eu acho que seria uma grande contribuição a gente estava fazendo muito sorteio no twitter e a May percebeu que tinha muita gente que estava criando twitter aqui só para poder concorrer a brindes dos simpsons nosso stand é aquele que está junto com os simpsons lá na feira então ela criou um tutorial na internet explicando como é que se usa o twitter no blog do offline agora nós estamos sendo parceiros da campus experience que vai ser essa iniciativa de inclusão digital da campus party então espero que a gente consiga dar de alguma forma uma contribuição para a questão da inclusão digital não é o nosso business a gente nem sabe fazer isso mas acho que é uma questão que tem que envolver todo mundo que trabalha com essa área eu também não conhecia a revista não tive tempo de olhar mas eu gostaria que tivesse o seguinte possivelmente você foi o primeiro a dizer que realmente essas mídias é de acesso a um pequeno grupo ainda quando as pessoas falam por aqui é como se o mundo se o Brasil todo já estivesse inserido não isso é para todo mundo isso é para todo mundo o tempo todo assim inclusive na forma de falar quando ela falou sobre essa cartilha poderia ser um tutorial e eu estava falando nas pessoas para fazer uma espécie de dessa gramática seria um uma espécie de dicionário porque falam diversas palavras que a maioria não conhecem um glossário justamente então faria um glossário sobre isso e além de ter tutoriais como foi maravilhoso eu sempre fiz vídeo a partir de câmera mas sempre buscava algo mais simples para dizer para todos olha é possível e aqui eu encontrei o mais simples ainda que é o celular fazer câmera a partir de celular de câmeras de vídeo e de software livre por exemplo e eu também busco o mais simples para fazer e mostrar para professores porque eu trabalho com professores então por exemplo na minha dissertação o meu filho na época tinha 8 anos agora ele tem 18 ele que foi a pessoa que ficava fazendo os vídeos para o professor ser encorajado e agora na minha tese quem vai fotografar é o meu filho de 4 anos ele já está ótimo em fotografia e ele diz assim para alguma fotografia não gostei e quer apagar e eu não tipo porque não pode apagar porque é para mostrar que a dele é melhor então eu gostaria que tivesse essa coisa para explicar para o professor para simplificar e também outra coisa quando nós vamos crescendo vamos fazendo mestrado doutorado pós vamos esquecendo que outras pessoas nos formaram que outras pessoas nós tiramos daqueles entrevistamos aqueles drogados entrevistamos aquela pessoa de rua entrevistamos aqueles sem teto então a gente tira o conhecimento deles para fazer nossos livros e esquecemos do retorno então gostaria que tivesse algo nessa revista que ajudasse aos universitários continuarem humanizados porque o que eu conversei aqui com alguns eu já vi que eles já estão utilizando o seu conhecimento para criar objetos para a segurança dos ricos para afastar cada vez mais esse que não tiveram acesso como vocês que foram USP a melhor universidade sem pagar eu fui no NEB ganhando na época 700 reais para ficar com os livros que eu comprava deitada na minha cama estudando certo então esse retorno a gente precisa dar hoje eu faço a minha tese com drogados e alcoólatras em uma fundação entre Salvador e Candeias certo eu sou pedagoga aí trabalho com a educação à distância produção de vida e formação do professor para atuar na educação à distância certo então o que eu faço agora eu vou trabalhar com os drogados para que eles aprendam a falar deles e eles produzam o seu filho o seu filme porque ninguém para falar melhor dessa transformação do que eles e também das dores que eles sentiram o professor Chaparro que é um dos maiores teóricos da comunicação do mundo ele tem uma uma fala que é muito importante ele fala que a pior exclusão tirando a fome essas questões todas graves que são anteriores a qualquer a qualquer intelectualidade passar fome nem passa pela questão da intelectualidade é a questão primária da sobrevivência mas uma das piores exclusões do nosso tempo é a exclusão discursiva o que significa? são os grupos que não tem a capacidade de se organizarem para ter uma voz representada numa sociedade que está inteiramente institucionalizada então quando você fala desses grupos eu acho que está muito importante essa questão da inclusão discursiva tem uma outra questão que você falou que eu acho que é fundamental você falou das crianças eu já vi das crianças que estão aprendendo o Aristóteles diz já o velho Aristóteles que o pensamento é imagem portanto a imagem ela é anterior à palavra na cognição humana na formação humana você nasce e pouco tempo depois você está vendo mas você não está falando então a gramática da imagem ela é intuitiva a palavra e a linguagem não ela é adquirida então isso é polêmico os pedagogos vão me matar os psicos mas eu acho que o que é importante nisso nós temos uma geração inteira que recebeu um repertório visual mas infinitamente maior do que a nossa geração eu não saberia calcular a quantidade de imagens a qual uma criança de 8 anos hoje foi submetida mas sem dúvida ela é pelo menos mil vezes ou 100 mil vezes maior do que a que meu pai foi então o repertório visual das crianças dos adolescentes da nova geração é muito grande o que isso significa significa que eles têm um senso estético em relação à imagem muito apurado essa geração aprendeu a fotografar sozinha todas aquelas noções de composição enquadramento profundidade de campo todas as leis da fotografia e dos grandes mestres da fotografia eles aprenderam fazendo fotolog fazendo flicker eu testemunhei o fotolog no seu nascimento meu mestrado é em fotografia digital eu estudo imagem oi? oi então você estava falando que seria legal que seria legal ter essa cartilha esse glossário tem um movimento na internet que mandaram pra gente com o twitter agora que ouviu você perguntando que chama o endereço é blogvoluntario.org.br que é um blog onde as pessoas os blogueiros eles dão posts que nesses posts eles explicam um pouquinho como funciona a internet justamente pra quem não manja tanto do assunto não entende aí você tem esse blog que ensina a mexer a ter algumas noções umas dicas que a gente tem esse foi mandado pelo twitter da revista que está acompanhando a transmissão isso é fantástico né? quer dizer um dos responsáveis do blog voluntário cujo nome eu não me lembro ele palestrou aqui ontem na parte de blogs se eu não lembro o nome dele deve ter o vídeo na tv.campuspario.org agora de novo a gente está tentando fazer a inclusão digital pelo digital não vai dar certo a inclusão digital ela tem que ser feita pelas outras mídias essas pessoas ainda não estão na internet então a proposta que nós vamos fazer para a campus experience é criar uma cartilha em papel com imagens como se fosse uma fotonovela como se fosse um quadrinho ensinando as pessoas a usarem o computador pode parecer a coisa mais obsoleta do mundo melhor seria um vídeo porque ainda assim você ultrapassa o papel quer dizer a coisa que a gente está falando da naturalidade da imagem mas tinha várias questões que você falou eu acho que é uma conversa rica tem cinco minutos para acabar e eu vou deixar meu cartão com todo mundo que quiser conversar eu só vou passar a palavra para ele que ele tinha pedido depois a gente encerra com ela infelizmente queria que todo mundo tivesse a oportunidade de falar mas a gente vai estar aqui para conversar tá bom? no comentário sobre licença livre e hoje é um dia especial porque vai ter a palestra mais tarde aqui acho que tem mais especialistas no tema que conhecem muito mais do que eu mas já é bacana que a revista ela usa uma licença Creative Commons só os argumentos que você levantou para as restrições foram colocadas as proteções foram colocadas que não necessariamente são válidos de uma maneira lógica mesmo então a questão da restrição comercial ela poderia não ter a restrição comercial e isso liberar inclusive possibilitar o maior fluxo desse conhecimento já que é o objetivo de vocês sem com isso limitar as oportunidades profissionais de todos aqueles que colaboram e o segundo ponto é de não obras derivadas no próprio objetivo do livre fluxo de conhecimento e da transformação do conhecimento qualquer tipo de restrição ela impede que ele tenha uma adaptação a um contexto mais propício ou depois a um objetivo mais propício são legítimas não é à toa que existem essas restrições no Creative Commons mas de qualquer jeito se o objetivo por trás é um livre fluxo de conhecimento poderiam teriam razões suficientes para não existirem nem essas mesmas restrições eu falo isso um pouco pelo envolvimento que eu tenho com a construção multilandes de conhecimento livre pela Wikimedia Brasil por trás da Wikipedia que usa licença atribuição e aí no intuito de promover que esse conhecimento continue livre e absolutamente livre atribuição share alike para que continue sendo usada sempre uma mesma licença livre então nesse sentido existe uma boa possibilidade de avanço no livre fluxo de conhecimento dessa revista acho que é uma contribuição muito importante a gente vai aproveitar a palestra do Lessig para se aprofundar um pouquinho nisso foi uma iniciativa no sentido de tentar viabilizar no mercado editorial existe muita como existe no mercado de livros muita pirataria de conteúdo no sentido comercial com má intenção então tem muita gente que pega os autores jornais que não pagam nada e adulteram o conteúdo com má qualidade e republicam então a nossa intenção maior por trás disso foi evitar esse tipo de constrangimento sabe de gente ganhando dinheiro com conteúdo que é produzido gratuito e desse conteúdo adulterado de uma forma ruim mas eu acho que eu entendi as suas as suas questões mas eu acho que existe um mundo ideal que é o mundo da circulação livre da informação mas existem ainda muitos interesses comerciais por trás dessas questões então nós vamos levar alguns anos para chegar nessa tua fala que eu acho que é uma fala muito inspiradora de verdade alguém queria dar uma última palavra você estava falando sobre a criação acho que para a inclusão digital de um como fazer havia quadrinhos tal ontem com o Taz com o Marcelo Taz eu coloquei uma pergunta que é uma pergunta que eu acho que nesse mesmo caminho eu acho que é muito importante hoje em função da internet livre nessa campanha eleitoral que isso vem sendo uma propaganda mais dos políticos mas nós temos um caminho inverso que o que o Marcelo Taz onde falou pela primeira vez nós vamos mexer nesse ponteiro porque o que eu acho que a gente deveria ter era um formato do público porque a gente está sem parece o que está passando é que nós vamos ser vítimas dos spams nos twitters nos orkut desse bombardeio mas eu acho que é mais do que hora de nós o Brasil inteiro todos os eleitores utilizarem quer dizer você vai poder responder essas pessoas pelo twitter você vai poder por uma revista então eu achava muito que deveria haver isso sabe um como fazer isso que as pessoas não tem ideia elas estão sentindo a história diferente que é o político para ele a internet é do político e a nossa é livre é o melhor momento da gente responder para quem divulgar aquele que a gente quer então eu queria ver se existe essa possibilidade eu acho que vai acontecer com a web em relação a política no Brasil esse é o primeiro ano no Brasil em que a internet vai ser decisiva para uma campanha majoritária foi o que aconteceu com os Estados Unidos agora em relação ao Obama eu só queria dizer o seguinte que não tenha dúvida que este ano a internet vai ser usada como um instrumento difamatório as calúnias em relação aos candidatos spams tentando plantar boatos vai ser a grande tônica da web neste ano a não ser que essa gente toda que está aqui mais do que divulgar seus próprios candidatos ela seja capaz de ser uma espécie de agente livre que está zelando pela atuação da web na eleição não é utilizar só a web para apresentar um candidato mas é mostrar isso que você falou que a web é 2.0 que as pessoas podem sim interagir cobrar transparência seguir o candidato na revista também desse mês ela colocou uma dica de site muito legal que é o vote como é que é? vote na web o que ele é? uma espécie de perfil que você preenche e ele cruza um banco de dados para mostrar candidatos que votam em projetos da mesma forma que você votaria então isso é uma forma de buscar afinidades ideológicas é perigoso não sei como é que está a programação disso como é que filtram esses resultados mas as pessoas são menos bobas do que elas eram eu acho que tem muito menos gente vendendo voto por um par de havaianas hoje do que tinha 10 anos obrigado gente foi um grande prazer meu cartão quem quiser falar com a gente obrigado que é um grande prazer o que é bom alguns já era até mesmo que o eu acho que que não isso chegou a 6 eu acho que A CIDADE NO BRASIL